A queda da inflação fez o Banco Central do Brasil não mexer na taxa Selic. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária, o Copom, manteve a taxa em 13,75% ao ano. A decisão era esperada pelos analistas financeiros. Em um comunicado, o Copom informou que manterá os juros pelo tempo necessário para segurar a inflação e julgou o nível adequado para lidar com as incertezas sobre a economia brasileira. O órgão, porém, não descartou a possibilidade de novos aumentos caso a inflação não caia como o esperado. A taxa continua no maior nível desde janeiro de 2017, quando também estava em 13,75% ao ano. Foi a segunda vez seguida que o Banco Central não mexeu na Selic, que permanece nesse nível desde agosto.